Você acredita de verdade que pode sair de uma dívida gigantesca que você tem? De uma vida que tudo deu errado até o momento que você está vendo esse vídeo? E alcançar prosperidade, sucesso financeiro e o seu primeiro milhão sem fórmula mágica? Então, é isso que eu vou te contar nesse vídeo. E antes que você fale alguma coisa, eu sou Evandro Guedes, filho de um motorista de táxi. Minha mãe é costureira. Eu vim de Barra do Piraí, do interior do estado do Rio de Janeiro. Fui policial militar do estado do Rio por 11 anos. Passei em 12 concursos públicos. Fundei nove empresas e fundei a primeira empresa EAD do Brasil em 2009, quando você nem sonhava em fazer streaming pela internet. E eu vou te mostrar que os dados reais entre uma pessoa que faz sucesso e uma que faz fracasso estão intimamente ligadas ao que você pensa. E eu vou trazer isso em perspectiva para você. Antes de falar do sucesso, eu vou falar dos episódios, eu vou falar das características e dos pontos principais que te levam ao fracasso. Então, acompanha comigo aí. Você sabe qual é o primeiro? O primeiro ponto mesmo que faz você ter uma vida de merda? Que faz você se fuder? Que faz tudo dar errado? Comprar um carro financiado, uma casa financiada, depois perder a casa pela caixa com uma, porque não conseguiu pagar. Fica arrependido porque comprou um carro. Chegar no final do mês, nunca o dinheiro dá. Recebe dia 1, dia 2, acabou. O cartão de crédito está estourado. Briga familiar, separações, briga com filhos, decepções e pensamentos de morte. Sabe de onde acontece isso tudo? Isso tudo acontece que o fracasso vem com o ponto principal. Alienação. Você está alienado. Evandro, como é que eu saio da alienação? Conversando com pessoas como eu, que tem experiência, vendo livros, fazendo cursos, pagando mentorias. Só que quando a gente fala para você comprar um curso, a primeira coisa que a mente de escassez, a mente pobre fala é o seguinte. Olha, o cara está vendendo curso. Ele é vendedor de curso. Ele está ficando milionário vendendo curso. E eu não vou comprar o curso dele, porque ele vai ficar milionário vendendo curso. Para alguém vender curso, e você pode vender seus cursos, pode fazer seus livros, pode transacionar conhecimento nas mentorias, você, acima de tudo, tem que ser alguém. Tem que ter vencido, tem que ter resposta. Eu sou um cara que sou compulsivo por pagar acesso. E eu pago mentorias para as pessoas que estão no nível acima. Por quê? Porque é uma escada mais rápida. É uma catapulta para eu chegar lá. E eu vou querer aprender com os erros da pessoa, principalmente com quem subiu no topo, caiu e subiu. Porque eu quero saber como ele subiu, mas, sobretudo, eu quero saber como ele caiu e como ele levantou e conseguiu seguir em frente. Estar estagnado é quando você, por exemplo, vê o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não estou falando nada de política. Dizer que nunca leu um livro na vida, ou falando que o ministro da Economia está lendo um livro demais e devia conversar, mas que ler livro está errado. Isso é estagnação, galera. Isso é alienação total, completa, absoluta. Então fique desalienado por meio do conhecimento. O segundo ponto é sem propósito. Se você reparou, tem uma siglazinha aqui, o nome é feio, né? Ai, cara, eu estou tentando largar de ser o Evandro do Antigo Testamento e parar de falar umas palavrões que não comportam mais essa nova sociedade muito mimizentinha, né, cara, que se dói muito. Mas a vida é sem propósito. É aquele dia que você acorda e a sua vida está à moda caralho mesmo. Você não sabe o que vai comer, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai treinar, não sabe aonde vai chegar. Você não sabe nada. Você não sabe o que vai fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Não sabe o seu plano para o ano, para daqui a cinco anos você não tem planejamento. Seu planejamento está morto. E aí? Uma pessoa sem propósito, uma pessoa morta de vida. Crie um propósito. Ai, Evandro, eu não sei montar uma proposta. Vamos montar uma proposta? Três propósitos. Rápido. Primeiro, acordar cedo, antes do despertador e montar um hábito poderosíssimo que você consiga se autocontrolar. O nome disso é a autorresponsabilidade que eu vou falar daqui na frente. Mas, para você acordar antes do despertador, eu te indico três livros. Poder do Hábito, Mini Hábitos e Hábitos Atômicos. Esses livros vão fazer você gerar pequenas fases, grandes resultados, com pequenos prazeres quando você conquistar. Então, é um propósito acordar cedo antes do despertador. Segundo propósito, fazer atividade física e comer bem. São propósitos. Terceiro, fazer o primeiro milhão, ficar rico. Tem que ter o objetivo de ficar rico. Só tem uma entidade, que eu não posso falar uma pessoa, que não quer que você fica rico. É o diabo. O demônio, Satanás, ele não quer você rico. Ele quer você com medo da pobreza e pobre e ele quer você com medo da doença e doente. Que você fica refém, alienado, preso, tira a sua criatividade e com certeza você não vai vencer. Então, tem um propósito. Tem um objetivo. Galera, quando tem que ter um objetivo em mente? O objetivo é tão legal. Por exemplo, você está lendo um livro. Eu estou com um livro aqui, que inclusive, olha que legal, é a minha biografia, que chama Você é do tamanho do seu sonho. Escrevi duas, né? Uma que você é do tamanho do seu sonho e escrevi a outra biografia da minha fase de empreendedor, de empresário. Nessa biografia aqui, que você é do tamanho do seu sonho, se você quer ter um objetivo, fala assim, meu objetivo é começar e terminar a ler o livro quando eu nunca comecei e terminei nada. É um objetivo. Meu objetivo é perder 10 quilos. Outro objetivo. Meu objetivo é me capacitar e falar inglês. Outro objetivo. Meu objetivo é ir para o exterior. Outro objetivo. Você vai ter uma sequência de objetivos onde você vai conquistar e ser a melhor pessoa que você pode ser, se você acreditar em você. Então tenha objetivos. Outra coisa. Cuidado para não ser massa de manobra. O que é massa de manobra? Pô, galera. Toda vez que no Instagram... No dia 5 de dezembro de 2023, eu fui atacado veementemente por aqueles sites. Choquei, companhia, que inclusive a menina Jéssica tirou a própria vida por conta dessa confusão com o Anderson Nunes, que foi publicada, erroneamente, foi uma fake news publicada lá dentro desse portal Choquei e mais outros portais. Também meteram pau em mim com um vídeo antigo. O que acontece? As pessoas que vieram me xingar, elas não têm culpa. Elas só são a chamada massa de manobra original. Então não seja massa de manobra. Medo da pobreza. Galera, olha só. Você só tem medo da pobreza se a sua cabeça for pobre. Se a sua cabeça for milionária, nada vai acontecer e nada vai acontecer e nada vai chegar até você. Você vai ser imbatível toda vez que você organizar a sua cabeça e pensar um nível acima. O medo da pobreza, ele está classificado nos seis medos como sendo um medo mais forte e um medo mais poderoso, um medo que mais precisa ser combatido abrindo a sua cabeça para escassez no livro Quem Pensa e Enriquece de Napoleão Rio. Então cuidado com o medo da pobreza. Medo da morte. Galera, todos nós inevitavelmente vamos morrer. Você já reparou que quem é muito jovem tem medo da morte? Mas quem tem 80, 90, 100 anos já está cansado e já sabe que um dia o tempo vai acontecer. Olha que coisa interessante. Se você conversa com uma pessoa de 90 anos, você sabe que ela pode morrer a todo momento e ela não está desesperada. Por quê? Porque isso é sequência natural da vida. Assim como nascer, desenvolver e morrer. Só que nesse período de vida, tenta e consiga viver prosperamente. E é isso que eu quero de você. Gostou do conteúdo? Ih, tem muito mais conteúdo. Tem os seis passos que eu não passei ainda. Eu vou passar um passo por vídeo para você. Mas se você não quer perder nada, você tem hoje às 20 horas o nosso desafio do meu primeiro milhão. Você quer fazer o primeiro milhão? Começa por isso aqui. Sair de uma cabeça de pobre, entrar numa cabeça efetivamente próspera. Sair dos 95% de pessoas que estão acopladas aí para 5% de pessoas que estão no topo. Para isso, aqui na descrição vai ter um link, onde você clica no link e vai entrar no grupo. 100% gratuito. O desafio. Do dia 29 até o dia 10. No meio do processo, e aí, cara, vai estar muito legal. Eu vou deixar aqui, vou ver se eu consigo deixar no card aqui em cima. Ou eu deixo aqui embaixo para você ativar a notificação que é a live mais importante, que é a live do dia 8. Dia 8 às 20 horas eu vou mostrar o projeto do meu primeiro milhão. Que é o curso que mudou a vida de dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. E ele está na versão 2014. E vai ter muita entrega. Eu vou ensinar sobre organização financeira, que é a base de tudo. Sobre investimentos, sobre a construção de planos orçamentários para você e para a sua empresa. O emocional do dinheiro, que é onde mata você. Os melhores investimentos, dolarização do seu dinheiro, proteção do seu patrimônio. E, sobretudo, pela primeira vez eu vou ensinar endaísta para você. Vários tipos e modalidades endaísta. Você vai poder afiliar o nosso curso, que você já vai pagar o curso só com a filiação, mas tem que ser aluno. E vai ter muitas entregas ao vivo via Zoom para você tirar dúvidas nas mentorias comigo. Ficou curioso, né? Mas calma. Do dia 29 ao dia 10 é 100% gratuito. E no dia 8, que é onde você tem que apertar o sininho, vai estar aqui na descrição, vai estar lá embaixo também. Não perde, vai lá e aperta a descrição desse vídeo. No dia 8, às 8 horas, aqui no YouTube, eu vou apresentar como é que vai funcionar, junto com uma aula sensacional sobre organização financeira. Se inscreve, comenta, entra no grupo do WhatsApp para você não perder nada, que a gente te avisa lá, para você não esquecer. Aperta o push notification desse vídeo do dia 8, que o card está aqui e vem fazer parte dessa história de sucesso.